Cajuína Carioca. Oferecimento Piauí Terra Querida. Governo do Estado. Cajuína Carioca. Cajuína Carioca. Cajuína Carioca. Chegaram, esse é o famoso Museu do Pontal. Eu não conhecia. É, porque a verdade tem uma das coisas que a gente faz nesse programa, é levar os cariocas por lugares onde os próprios cariocas não conhecem. A Cacau mesmo não conhecia aquela trilha da prainha, aquela parte lá de cima. O Caeté? É, o Caeté não conhecia. E agora eu estou te trazendo para conhecer aqui o Museu do Pontal. Vamos embora, vamos chegar agora com a gente um museólogo, ele vai falar, um museólogo do IPHAN, ele vai falar um pouco sobre as obras, sobre os mestres piauienses, enfim. Vamos entrar, lá dentro a gente vê. Vamos. Estou aqui do meu lado com outro Sérgio, a gente está com o Abreu, e agora tem mais um Sérgio, que ele é museólogo, conservador, além dele conhecer e contar um pouco da história para a gente dos mestres piauienses que tem aqui dentro da casa. Você também cuida da conservação aí, o Sérgio? É, exato. A gente cuida da conservação, tanto a conservação preventiva, quanto as interferências, caso nesse sítio, restauro, essas coisas todas, a gente tenta manter tudo pronto para ser visto. A maioria dos artistas que tem aqui são artistas nordestinos, Sérgio? A gente sabe que tem o Brasil inteiro aqui, para quem não conhece a Casa do Pontal. Sem dúvida, temos bastantes artistas de todas as regiões do país, mas massificante mesmo, nordestino, principalmente Caruaru, Alto do Moura, a terra de onde vem Mestre Vitalino, que abre os caminhos para os artistas populares ficarem conhecidos aqui no Brasil. Então, ele é referência. Tem, inclusive, uma vitrine especificamente dele, Mestre Vitalino. É, maciçamente, Alto do Moura, Pernambuco, mas temos também Minas, Piauí, como vocês vão ver mais à frente. Vamos mostrar um pouco mais aqui, Dudu? Vamos andar e mostrar um pouco. Sérgio, você tinha alguma referência, alguma ligação com a arte popular? Sabia alguma coisa? Não, são as coisas mais clássicas, assim, né? Nem guarda muito, não tem muita divulgação, a gente não tem muita informação, vamos dizer assim. É, a intenção do museu é exatamente essa, né? Porque a gente cuida e trata de arte popular, da cultura popular brasileira, então a gente tenta aqui elevar essa manifestação artística ao nível de outros níveis de arte que a gente vê por aí, né? Então a exposição tenta dar aquele respeito, aquele glamour de toda a exposição, de todo o museu, só que a gente fala de cultura popular brasileira que merece também o seu valor. E aqui a gente está numa área de profissões, né? É, o museu é dividido tematicamente, a primeira parte vai falar de trabalho, ele comenta com os trabalhos variados, depois ele passa por trabalho em casa, profissionais mesmo. Uma característica muito grande da escultura e madeira do Piauí é exatamente eles trabalharem mais essa parte da religião. Então, peraí, no Piauí? No Santos, no Santeiro. A maioria, então, dos trabalhos são feitos em que material lá no Piauí? É incrível, a gente vai ver muita coisa do Nordeste feita em barro, mas o Piauí se manifesta muito mais na madeira. Engraçado que já tem um pólo de cerâmica de potim, né? Exato, exatamente, a gente quase não tem muita coisa aqui do Piauí. Mas a gente vai ver Expedito, entre outros, que são os grandes mestres, né, que hoje em dia é dada a continuidade, hoje em dia tem o Cornelio e outros que fazem também, mas a maioria se manifestando no Entalho. Hoje em dia, quem são os artistas hoje que têm a nossa? Hoje em dia a gente tem o Cornelio, tem o próprio Expedito, não sei se ainda é vivo, mas hoje em dia tem um agão muito grande, porque quando os grandes mestres passam a ficar conhecidos, vai acabando a própria comunidade também, fazendo daquilo ali uma forma de ganho, uma forma de sustento. A Mestre Vitalino aqui, olha. É, aqui a gente tem uma vitrine dedicada a ele. A Vitalino. Isso aí é uma foto ainda de Marcel Gouttrou. De quem essa foto? É, de Marcel Gouttrou, um dos outros também bastante interessados na cultura, que vai junto com o Mário de Andrade se enfiar pelo interior, ele conhece, ele começa a conhecer esse povo, traz, inclusive faz uma grande exposição de Vitalino em São Paulo, depois de Vitalino em Brasília, e um homem que vivia no interior, na Caatinga, a única coisa que tinha que tirar da terra com a dor seca era o barro. Então ele começa a fazer esses boizinhos, e se manifestar a princípio até como brinquedo, já desde pequenininho ele fazia boizinho, fazia bonequinho, pra brincar. Mestre Pedido, Mestre Piauí, Mestre Pedido, Mestre Piauí, Mestre Piauí, e como você disse, é obra lá do Piauí, mas em madeira, né? Tem uma coisa muito característica, ele faz uma Santa Ceia, mas os alimentos da Santa Ceia são o caju, a caja está dentro do caju e o peixe, né? São as coisas que... Típicas de lá. Típicas de lá, né? Ele alimenta a Santa Ceia, e ele não alimenta a Santa Ceia. Outra obra do Mestre Pedido, também caracterizada com a utilização do caju, das coisas que vem da sua região, né? Mestre Pedido e um outro grande discípulo dele, um outro continuador dele, que também Mestre Pedido. Repara que a maioria deles sempre trabalhando com essa parte de santo, essa parte religiosa. E com matéria-prima madeira. E com matéria-prima madeira, o que não é muito comum no Nordeste, você vai perceber o futuro de santo, que a maioria deles são todos deles em barro, né? Em cerâmica cozida. Então aqui, Mestre Dzinho. Mestre Dzinho. Também Denta, Mestre D70. São os dois. Mestre D90. E aqui mais uma obra do Mestre Expedido. Mestre Expedido. Aqui é uma Nossa Senhora do Expedido. Isso aqui é uma obra? Também é Mestre Expedido. Nossa Senhora? Nossa Senhora. Nossa Senhora que é o Menino Jesus. Ele decora também o manto todo, ele faz uma guislanda com os pendões do cajueiro, do caju, e nas mãos dois girassóis também, que é uma produção muito grande. mas fica bem? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E tudo acaba em samba. Chegamos ao final desse passinho maravilhoso na Casa do Pontal. Quero te agradecer muito, Sérgios. Sérgios, né? É muito bacana porque a gente ouve falar muito de arte popular, que é sempre um clichêzão, né? Sempre uma coisa assim. Ah, é alguma meu boa? Eu é uma mulher? Agora a gente nunca vê a onda. É aquela coisinha meio clichê que você acha no aeroporto, né? Exatamente. Mas não é bem por aí não. Ela é bem mais intensa, bem mais rica do que isso. E dinâmica, né? Porque, como dizia o próprio Jacques, a arte popular não se sabe onde começa, mas você sabe que não vai ter fim nunca. Nunca. Porque sempre vai ter gente, ainda mais aqui no Brasil, vai ter gente criativa. Nossa, que importante ouvir isso. Não se sabe onde começa, mas você sabe que não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca. Obrigado, Sérgio. Porque a criatividade brasileira é infinita. Bom, então, Museu do Pontal, a Casa do Pontal está aberta. Está aberta, está aberta. Para os piauienses que quiserem vir. Querendo vir. De nove e meia da manhã às dezessete horas. Os braços vão estar sempre abertos. Se quiser. Obrigado, cara. Se for bem-vindo. Valeu. Obrigado mesmo. Show. Prazer. Chegamos ao fim aqui desse bate-papo, desse passeio. Foi bacana pra caramba. Espero que você tenha gostado, Sérgio. Bacana. Um lugar bacana, bate-papo legal. Um lugar que, surpreendentemente, muito bem cuidado, muito bem guardado. Exatamente. Com cultura popular brasileira aqui à disposição da gente. Bom, Sérgio. Obrigado. Deixar... Eu que agradeço. Deixar o nosso abraço pro nosso pessoal do Piauí. Piauí. Um abraço pra galera que está vindo. Nosso Cajuína Carioca. Vida longa Cajuína Carioca. Vida longa Cajuína Carioca. Obrigado, cara. Que bom que você está aqui com a gente. Bacana. Muita sorte aí nessa carreira tua. Pra nós. Como músico vai subir o som aí da... Vou botar a música tua no ar, hein? E é isso, cara. Muita sorte pra você. Maravilha. Semana que vem, pessoal. Aqui, nesse mesmo horário, na tela da Antena 10, mais um Cajuína Carioca. Valeu. Valeu. Música Tchau, tchau. Música 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 Cajuína Carioca Oferecimento Piauí Terra Querida Governo do Estado